Vamos falar um pouquinho agora de viagens. O avanço da imunização contra a Covid-19 puxa a retomada econômica no Brasil e o setor aéreo já tem sinais de recuperação, porque a malha aérea doméstica de agosto chega a 70% do cenário pré-pandemia, segundo a associação que representa as empresas aéreas. Mas tem um fator que está preocupando quem quer viajar, que é o cancelamento ou a mudança de voos. Isso tem acontecido muito nos últimos tempos. A gente vai conversar agora com o presidente do PROCON do Rio de Janeiro, o Cássio Coelho, para saber quais são os direitos dos consumidores nestas situações. Cássio, seja muito bem-vindo. Eu e Cássios Zeiman, vamos conversar com você ao vivo agora. E eu já tenho uma pergunta. E eu vou até começar com uma pergunta feita por um telespectador aqui. O Marques, ele mandou para a gente na hashtag o seguinte. Ele já estava com uma viagem marcada, chegou a pandemia, a companhia aérea remarcou, cobrou um preço em cima dessa remarcação, eles pagaram e agora suspendeu de novo e deu uma carta de crédito para a família. Ela quer saber agora o que fazer diante de dois cancelamentos que geraram custos a mais e agora com uma carta de crédito como resposta da companhia aérea. Bem-vindo. Bem-vindo, boa tarde. O PROCON entende que se o cancelamento foi feito pela empresa, na época, ela não poderia ter cobrado nenhuma multa e nenhuma alteração a mais a nível tarifário. Isso só poderia ter acontecido se o cancelamento partisse do próprio consumidor. Então, é uma situação que tem que ver com calma, analisar. O próprio CNJ lançou uma cartilha em 2020, já na pandemia, orientando que os consumidores e as empresas devem procurar um acordo, uma solução amigável. Foi feita uma cartilha orientando do CNJ com a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor e a ANAC, para, se possível, tentar esgotar de forma, uma conciliação amigável para que não tivesse uma avalanche de ações judiciais em torno desse segmento que foi um dos mais afetados na pandemia. Mas esse caso aí, pelo que eu estou vendo, é se a empresa cancelou o voo, ela não poderia ter cobrado multa ou diferença tarifária. E, Cássio, a minha dúvida também é de um telespectador, em que a gente sabe que as passagens aéreas possuem um preço muito grande, as pessoas precisam se planejar com antecedência, às vezes um, dois, três meses, para planejar essa viagem, para conseguir preços melhores. E naquela semana, podemos dizer, semana decisiva da viagem, até mesmo um ou dois dias antes, ela recebe um e-mail da companhia que seu voo foi alterado, até mesmo cancelado. Existe algum procedimento que pode ser feito quando essa mudança de planejamento acontece muito em cima da hora? Isso realmente vem ocorrendo com o avanço da vacinação e com a economia no setor turístico vem aquecendo, nós estamos recebendo muitas reclamações. Acho que o segmento ainda não se adequou à situação que era anteriormente. O segmento sofreu um impacto muito grande e é claro que a situação vai se gradativamente se recuperando e se estabilizando. E nós estamos recebendo realmente reclamações desse tipo. Agora, a empresa, ela mandou um e-mail, dois dias antes, cancelando o voo. Tem uma lei que está regulando hoje na pandemia, que é o direito do consumidor optar pelo crédito, pela... A readequação no voo. Sim. Ou o reembolso dos valores. Agora, Cássio, no geral, o que a gente percebe, principalmente durante a pandemia, é claro que as empresas aéreas sofreram muito, foi um dos setores que mais sofreu, principalmente no início da pandemia. Mas a impressão que dá é que esse consumidor não está pagando por essa passagem, muitas vezes, pela forma até como a companhia aérea trata esse cliente. Às vezes não responde, quando responde é em cima da hora, como essa situação que acabamos de colocar, ou simplesmente cancela o voo e depois cobra mais, como relatou o nosso telespectador aqui também. Está havendo alguma falta de fiscalização por parte da Agência Nacional de Aviação Civil ou dos setores responsáveis por isso, para que esse consumidor tenha os seus direitos garantidos? E não tendo esses direitos garantidos, a quem esse consumidor pode recorrer para tentar solucionar tudo isso? Bem, foi sancionada uma lei em 2020, flexibilizando, por exemplo, a questão do reembolso e do crédito, e da própria reacomodação no voo. Em 2021, houve a sanção de uma nova lei ampliando esse prazo até dezembro de 2021. Então, qualquer voo que até dezembro de 2021 tem que ser avaliado, baseado nessa lei que foi aprovada, juntamente com a Resolução 400 da ANAC. Agora, se aconteceu um problema, que a empresa cancelou esse voo, esse consumidor pagou pela passagem, ele inicialmente é orientado a fazer contato com a empresa, guardar toda a documentação, a troca de mensagem, os e-mails, verificar o contrato da tarifa, da passagem, porque nós sabemos que, normalmente, quanto mais barata a passagem, mais restrições tem em relação ao cancelamento e o reembolso da passagem. Então, ele primeiro, inicialmente, tem que tentar falar com a empresa. Se ele não conseguir, ele pode procurar uma plataforma, consumidor.gov, que é administrado pela Senacom, e dar entrada nessa plataforma, que ele vai falar diretamente com a empresa, administrado pela Senacom, mediado pela Senacom. Ou também, ele pode fazer um registro do Procon, que o Procon vai fazer contato com a empresa, inicialmente vai tentar uma conciliação, e se isso não acontecer, segue um processo administrativo para apurar a violação em face do consumidor, que está reclamando. E, Cássio, a gente sabe que essa lei que foi sancionada no ano de 2020, ela foi justamente para proteger as empresas, para que os consumidores, passageiros, comprem a passagem aérea e não tenham essa devolução do dinheiro, para que eles possam utilizar em outro momento, e a empresa, assim, consiga manter seu quadro de funcionários e também seu próprio funcionamento. Você acredita, então, que à medida que a vacinação vai avançando, e também que eles vão se adaptando a essas novas mudanças de um mundo pós-pandêmico, essas mudanças possam permanecer, ou justamente pode acabar com o prazo da pandemia no final de 2021? Tudo vai depender do estado que a pandemia vai ficar, em determinado momento. Hoje, nós estamos avançando com as vacinas. Então, nós já percebemos, inclusive no Procon, que houve um aumento de viagens, procura por viagens, inclusive nacionais. E, com isso, o setor vai se reestruturando, na nossa opinião. É claro que o impacto desse, essa lei realmente foi feita devido ao impacto, senão seria um colapso, as empresas não teriam como devolver todos esses valores imediatamente. Então, essa lei foi feita para aliviar o segmento, para não entrar em colapso. Mas, agora, com a retomada, as empresas têm que se estruturarem, porque já existe uma demanda grande. E é claro que a gente tem que compreender que a empresa não pode, imediatamente, voltar ao estado anterior, depois de uma crise dessa. A gente acredita que, gradativamente, as coisas vão se encaixando. Mas, de qualquer forma, prevalece o direito do consumidor. A resolução 400 da ANAC, em diversos momentos, ela está prevalecendo. E o direito do consumidor está preservado, só que, agora, as companhias têm esse prazo de 12 meses da data do voo para poder indenizar o consumidor, fazer o reembolso. Além dos 18 meses que a empresa pode dar ao consumidor para utilizar o crédito, que, na opinião do PROCON, é a melhor opção. Inclusive, esses moldes que você trouxe agora no final da sua resposta, eles são válidos num caso como esse que nós recebemos aqui do nosso telespectador, que a pessoa comprou uma passagem. Antes de comprar a passagem, o destino dela não exigia quarentena. Mas, aí, por conta, talvez, de uma pandemia que retoma, uma onda maior de contaminação, esse destino passa a exigir uma quarentena. Só que a pessoa não tem condições de permanecer por tanto tempo neste local e fazer essa quarentena. Ou seja, ela teria de desmarcar ou alterar essa passagem. A companhia aérea pode cobrar um valor extra nestes casos? Porque não depende do consumidor, né? Sim. Nós entendemos que prevalece a lei atual. Se o voo é até dezembro de 2021, a empresa, comunicando o cancelamento do voo, ela não pode cobrar nem multa, nem aumento tarifário. Mas e quando isso parte do consumidor, Cássio? Quando é o consumidor que percebe, olha, não tem condições. Quando eu comprei a passagem, não exigia quarentena naquele destino. Agora está exigindo e eu não tenho condições de ficar. Ele também tem acesso a esses direitos? É, o consumidor, se ele tomar a providência, se ele entender que ele não tem condições de passar por essa quarentena e modificou isso, e não por culpa dele, mas também não foi por culpa da empresa, né? Ele tem que buscar fazer um acordo com a empresa. É aquilo que nós falamos anteriormente. Porque a lei diz que se ele cancelar, se ele desistir da passagem, ele vai cair naquela situação. Ou o crédito de 18 meses, né? Para utilizar a passagem dele. Ou a reacomodação em outro voo, mas não é o caso, porque o destino não vai ser o mesmo, ele já não pretende mais ir para esse destino devido à quarentena. E o reembolso, 12 meses após a data do voo. 12 meses depois. Isso vai prevalecer, nesse momento, até o dia 31 de dezembro. Cássio Coelho, que é presidente do PROCON do Rio de Janeiro, muito obrigado por nos ajudar a esclarecer algumas dessas dúvidas. A gente vai poder conversar bastante ainda ao longo dos próximos meses. Bom fim de semana para você. Obrigado, que agradeço aí estar podendo orientar e ajudar os consumidores.